Os dois palestrantes de hoje vão apresentar temas relacionados à distribuição e todas as questões de licenciamento relacionadas aos direitos digitais. E, como nós sabemos, hoje é efetivamente onde está direcionado todas as questões de direitos autorais, de propriedade intelectual relacionadas à música, principalmente as questões relacionadas a obras e fonogramas. Como essa questão afeta a todos que participam da cadeia produtiva da música no Brasil e também no mundo. Então, eu passo a palavra aqui aos componentes da mesa. Eu não deixei de sentar esse plano de aplauso, não. Fiz com o meu filho do Paulo Bárbara, que tem muito orgulho de mim, mas, como vocês vão com o nosso, eu vou cantar aí. Se não me ouvirem, avisa que eu estou com a gente. A gente vai falar hoje de distribuição digital, toda mudança que teve no mercado, com relação ao risco digital, mas são os problemas que estão tendo hoje, que são discursos, que estão tendo hoje, que se for um pouquinho naquelas soluções que a gente pode ter para o futuro. Então, a gente evita esse problema. É claro, tem uma evolução gigante do modelo de negócio. A gente não sabia que lembra que a gente ouvia a música na novela, ouvia no rádio, ouvia na loja. O bravo seria da música que a gente tinha ouvido na novela do rádio, que a gravadora voltou lá, da autonomia, de presente. Eu te preciso, eu te preciso, eu te preciso, eu te falo. Ah, não sei se não, a gente não. Opa, alô, melhorou? Para mim, deu no mesmo. Mas, posso continuar? Continuar? Se quiser que eu volte. Bom, então a gente está falando aqui de distribuição, da evolução do modelo de negócio que teve desde o físico para o digital. E no físico, até aí, 2010, a gente tinha uma distribuição física. Você precisava de uma gravadora, era caríssimo você gravar um fonograma, então todo mundo precisava de uma gravadora, precisava de um estúdio. A gravadora bancava um alto custo de produção do CD, do LP, ela tinha que distribuir no Brasil inteiro, tinha que fazer propaganda em cada ponto de venda, enfim, tinha que botar música para tocar no rádio. Tinha um rendimento muito alto, tinha um risco alto do negócio, porque até recolher em Cali, em posto de venda, você tinha que fazer. E você tinha um mercado, é claro, muito concentrado. Você tinha três gravadoras, basicamente, que tinham os estúdios caríssimos, que permitiam as gravações, então você acabava concentrando muito nessas gravadoras o negócio. O digital vem mudar isso tudo. Você tem um custo de produção baixíssimo, hoje em dia todo mundo tem um estúdio, aluga fácil um estúdio, você distribui fácil a música, só você tem um contrato com as plataformas digitais. Mas você tem um risco muito mais baixo do negócio, porque o risco não é financeiro, é no máximo, você não ganhou o dinheiro, mas você não perde o dinheiro, você coloca ali. E você tem um mercado difuso, porque você tem, hoje a gente tem várias produtoras que abriram, todo mundo consegue distribuir no digital, você tem as agregadoras digitais, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, tem outras opções de distribuição de música no digital, e é claro, os novos negócios que vêm atrás disso. A gente pode falar de NFT, todas as formas de monetizar no digital. Então, o que basicamente você tem ali, de alteração do físico para o streaming? Quando você olha um contrato, os contratos antigos, todos tinham uma venda definida por unidade, era muito mais simples, você olhava ali por unidade vendida, você tinha um percentual, você tinha um investimento na produção, que estava ali, a gente já sabia que a gravadora ia investir, então justificava um rótulo muito mais alto para ela. A gravadora tinha a obrigação de fazer marketing, de recolher a execução pública lá atrás, antes do ECAD, estou falando dos contratos de 1970, e você tinha aquela cláusulazinha, todo mundo tem contrato antigo, tem aquela cláusula, porque você cede os direitos para exploração, para gramofone, CD, LP, e todas as mídias que venherem a ser inventadas, aquela cláusula clássica, de sessão de direitos abrangente, genérica abrangente, que a gente chama. Então, esse era o modelo de contrato do físico, muitos em vigor até hoje, e muita coisa que não faz muito sentido, porque no streaming, primeiro, você internacionaliza a venda, então você não tem mais o controle sobre a venda unitária, você não tem transparência no recebimento, porque você não tem mais unidade, antes daquela briga do Lobão, lá nos anos 80, que era, eu quero numerar os CDs, porque eu preciso poder controlar aqui, quantos CDs foram vendidos hoje? Você não tem como controlar com o número de streams, você não sabe nem como você recebe aquilo, só sabe que chega na sua conta um dia, se chegar. E investimento em tecnologia. O que era investimento em marketing? Os gravadores começaram a ter que investir em tecnologia, e aí a gente viu que, não sei se a gente viu no noticiário, várias gravadoras que se associaram ao Spotify, venderam a ação do Spotify, tem um mercado tecnológico aí por trás, que é caro, mas a gente também não vê, porque a gente não sabe onde esses investimentos estão indo, então, antes estava lá no contrato, investimento em marketing que tem que fazer, hoje, você não tem muito compromisso dentro desses contratos, nem por parte da gravadora, nem por parte da distribuidora digital, que a gente está falando de Altafonte e tudo, de obrigação com relação ao resultado, porque eles vão falar, olha, eu tenho obrigação sim de distribuir, disponibilizar a música no Spotify, no iTunes, mas ela não tem obrigação de resultado, porque ela não tem compromisso com o resultado, então, já é um contrato que já vai enfraquecendo para a parte do artista. E, no streaming, depois da nova lei, a nova lei, que é anterior ao streaming, falou que você precisa de nova autorização para uso em nova modalidade. e a gente vai falar bastante sobre isso, porque isso já é uma das primeiras brigas que começaram por aí. Na linha do tempo, eu fiquei com inveja dos slides dele, que são super coloridos, eu tentei colorir esse, aí foi ficando assim, eu parei. Mas, o que você tem? Você tinha lá, até os anos 70, era do rádio, a indústria fonográfica começava a se formar, naquela época, você não tinha nem lei de direito autoral ainda, a primeira lei de direito autoral veio em 73, fez coisas ótimas, definiu o que é a indústria fonográfica, o que é fonograma, trouxe aqueles conceitos mais básicos para a gente, e disse que a interpretação dos contratos tem que ser restritiva, na dúvida, ela é favorável ao autor. Então, já deu um passo à frente para a gente. Depois veio a Constituição Federal, o que a Constituição fez? Olha que beleza, é bom, os tempos que a gente está vivendo, isso aí é importante. A Constituição Federal, ela colocou o direito do autor como propriedade de compositores e intérpretes, lá no artigo 5º da Constituição. São direitos e garantias fundamentais, a gente chama no direito de cláusula pétrea. É uma cláusula que não pode ser mudada por emenda constitucional, é um direito e garantia do cidadão, daqueles mais básicos lá. Então, ninguém vai mexer nisso. Então, ao mesmo tempo que a Constituição catapultou esse direito lá para o artigo 5º, a gente tem, lá para 94, lançaram CD e DVD. A gente sabia que a interpretação tinha que ser restritiva. O que quer dizer interpretação restritiva? Se eu cedir meu direito para você colocar minha música ou para vender meu disco numa loja, não quer dizer que você possa vender na banca de jornal. Se não está lá no contrato certinho, eu não te cedi. Quando chegou CD e DVD, começou uma bagunça grande. Precisa de nova autorização, então, para o CD e DVD, porque aqueles contratos lá atrás só falavam em LP, gramofônico, nas mídias diferentes. Então, teve um monte de ação judicial aqui para brigar se esses contratos tinham que ser revistos ou não. Tem decisão para tudo que é lado, não consigo dizer que os tribunais se colocaram em algum posicionamento mais predominante, mas o fato é que veio a lei de direito autoral aqui em 98 e ela foi muito clara para dizer que qualquer nova modalidade vai precisar de nova autorização. A interpretação é restritiva, sim, e a sessão só pode existir para a modalidade já existente da data do contrato. Então, deu uma reforçada boa, e isso foi importantíssimo, que vocês vão ver aqui para o streaming, porque delimitou, falou, olha, a partir de hoje, qualquer nova modalidade vai precisar de um novo contrato. Isso é básico. A STF depois, no caso da Oi, inclusive, já tem lá voto do Cuevas, já tem voto de ministro, reconhecendo que o streaming é uma nova modalidade de uso, então isso não se discute mais. e a partir da entrada do Spotify, streaming, tudo veio depois de 2010, você teve uma alteração de mercado muito grande, uma alteração legal muito grande e muito contrato que ficou parado lá atrás. Esses contratos estão dando muito problema, obviamente, principalmente por não cobrirem o streaming. Então, o caso do Gil, acho que todo mundo começa na advocacia, eu comecei com o caso do Gil, eu não fui aos pouquinhos, o Gil, ele entrou com essa ação, bom, bota lá, 2017, ele já estava tentando renegociar o contrato dele com a Universal e com a Warner desde 2015, o streaming de 2010, ele esperou até 2015, para falar, olha, eu estou com um contrato aqui com 6% de royalties, que não cobre streaming, que traz venda por unidade, eu não estou entendendo o que vocês estão repagando aqui, aquelas panilhas de 30 mil páginas no Excel, que não tinha detalhamento nenhum e vinha em inglês, ele falou, olha, eu quero rever meu contrato. Aí o Universal respondeu por escrito fortemente, basicamente dizendo assim, olha, o fonograma é meu, você me cedeu, a gestão é minha, esse rótulo está acordado, e nesse seu catálogo a gente não mexe. Nos seus novos discos a gente pode ver, então, com o que você produzir a gente conversa. O Gil, obviamente, não gostou, e foi em juízo para contestar o contrato, falou, olha, eu não quero mais ficar contratado, com essa empresa, porque não estão me pagando, não estou entendendo a conta, e não estou conseguindo negociar com eles, eles têm o dever de renegociar comigo, e estão se negando a renegociar. Isso virou uma ação judicial bem grande, o Gil protagonizou essa ação, depois entrou com a ação contra o Warner, enfim, essa ação ele ganhou contra o Universal, em primeira instância, e depois acabou em acordo. Mas daí a gente começa a discutir, eu posso romper um contrato com uma editora ou com uma gravadora? O artista tem esse direito? O artista que cedeu o direito dele, cedeu para sempre, pode ceder para tudo e nunca mais recuperar? De quem que é? Quando a gente fala de quem é o fonograma, de quem é a obra, se você cede um direito de exploração, você não pode voltar atrás? Nem que a pessoa não cumpra o contrato? Se eu te dou o meu táxi para você rodar e falar, roda aí, me dá um percentual sobre as corridas, eu te pego dormindo, não, quero o meu táxi de volta. A gente consegue recuperar essas obras, no caso de inadimplemento, qualquer outra indústria, gente, se não cumprir o contrato, perde o contrato. Na nossa, não necessariamente, porque você tem a cláusula de sessão. Então, isso, ninguém devolve. Você não vai conversar com uma gravadora, com uma editora, e eu estou dando a perspectiva do artista, mas a editora também, que fez um contrato, que recebeu os direitos, que se preparou, que se estruturou para fazer aquela... Ela tem uma expectativa de um negócio jurídico ali, ela está do lado dela, não acha também que ela está fazendo nada errado. Enfim, você tem aí dois lados tentando discutir, basicamente, a titularidade. Então, começou a se falar muito, a partir do streaming, e em juízo, sobre a validade da cláusula de sessão, se é válido um artista ceder sem nenhuma limitação, para todos sempre, seus direitos, para todas as... Se aquela cláusula lá atrás, que dizia que ele vendeu para todas as mídias futuras existentes que venham e iam existir, ela é válida ou não, ou se ela está limitada pela lei nova, de quem é a propriedade real, porque a Constituição Federal não falou que é meu? Eu te cedi direito de exploração, eu não te dei um... não te dei uma blusa para você vestir e ir embora. E aplicação na lei no tempo. Por quê? E aí, vou voltar lá... Peraí, em vez de voltar, fui. Caso do Roberto Carlos. O Roberto perdeu contra a editora, vocês devem ter visto no jornal, um monte de... O que ele perdeu? Quer dizer, primeiro, ele não perdeu, ele perdeu três de quatro ações, três em São Paulo, a do Rio, ele ganhou, que é a Contra Universal. Mas o que o desembargador lá falou para negar o direito dele? Ele entrou com uma ação. 50 anos depois de ter contratos com as editoras, porque ele falou, olha, estou no final da carreira, quero reorganizar o meu patrimônio, quero colocar tudo em uma editora só, quero rever meus rótulos, quero organizar a minha vida. Ninguém quis devolver o contrato, ele entrou na justiça contra as editoras. O que o desembargador entendeu ali, no caso do Roberto especificamente? Ele falou, olha, ok, você tem todas essas leis aqui, mas esses contratos aqui com a Fermata, eles são anteriores a 73. Você cedeu o seu direito, antes de 73, quando a interpretação não era restritiva, quando você não falava nada disso, a prática do mercado era que cedesse sim e que cedesse para sempre. A editora não está de má fé, ela simplesmente fez esse contrato, que era a prática da época, e esse contrato é válido, é um ato jurídico único, a gente fala um ato jurídico perfeito, ele se encerrou no tempo que você cedeu, vendeu aquilo ali por royalties, e eles simplesmente estão te pagando por aquilo que você vendeu. Parou. Roberto, obviamente, vai entrar com a apelação agora para falar, espera aí, isso aí não foi um ato que acabou lá no passado, não, isso daqui é um serviço, uma prestação de serviço que continua perdurando no tempo. E se é uma relação jurídica que existe até hoje, ela tem que se submeter sim às novas leis. Como que eu vou ter um contrato com uma relação jurídica e a Constituição Federal não se aplica? Isso não existe. Em segundo lugar, o meu contrato, em 1916, que é o Código Civil que você quer aplicar, que é o que regia a lei da época, ele traz sim interpretação restritiva, você não tinha de lei de direito do autor, mas você já tinha isso no princípio de direito civil. E mesmo que isso tudo não fosse verdade, espera aí, quando o streaming foi lançado, você já tinha a lei de 96, então o streaming é posterior. não vai dizer que o streaming que nem existia estava regido pelo meu contrato. Como é que eu contratei uma coisa que nem existia, que eu não conhecia? Então, isso aí vai dar briga ainda para subir para o STJ, STF, onde tudo se resolve mesmo. Então, essas são talvez as brigas maiores que hoje a gente participa. E aí vem a pergunta, então, o que acontece se lançaram no streaming sem minha autorização, porque isso não está no contrato. O contrato anterior ao streaming não pode prever que a editora ou a gravadora tenham lançado no streaming. Mas eles lançaram, está aqui no Spotify. Bom, primeiro, essa cláusula antiga que diz que cede para todas as mídias existentes ou que venham a existir, ela deixou, se ela já foi válida um dia, se ela nem vai discutir, ela deixou de ser válida em 96. Precisa, sim, de nova autorização. Então, é claro que ninguém quer mandar a gravadora tirar do Spotify porque é prejuízo para todo mundo. Mas eles estão obrigados a renegociar. Eles são obrigados a pegar uma nova autorização. Enquanto eles não pegarem essa nova autorização, eles estão explorando irregularmente. E o artista tem na mão um prato cheio para negociar muito bem alguma coisa. Se ele pode romper ou não, isso é uma questão jurídica um pouco mais avançada. Claro que eu defendo que sim, que, principalmente, ninguém pode ficar... Não existe contrato perpétuo. Ninguém pode ser obrigado a ficar contratado com uma empresa para a vida inteira. No caso de compositor, então, é para além da vida. O contrato, o direito autoral é 70 anos da morte do autor. Então, imagina, você ficar contratado com uma editora para 70 anos depois da sua morte. Não existe essa contratação direito. Mas, então, dentro das questões atuais são as brigas. Agora a gente vai falar de coisa mais light. Dentro das questões mais atuais, tem sempre o dilema, vou para a gravadora ou fecha com a agregadora digital. A agregadora digital, vocês devem... A gente pode me interromper e perguntar. Se eu estiver falando algum grego, me fala. Mas a gente está falando aqui, quando a gente fala de distribuidora digital, são essas empresas que entraram distribuindo música digital para concorrer com as gravadoras, oferecendo um hot muito mais alto para o artista. Então, quanto a gravadora quer ficar com 80%, a agregadora fica com 20%, mas com um serviço muito mais limitado. Ela não tem uma área de marketing enorme. A agregadora, a distribuidora, você pode ter as melhores, você tem... Vou citar exemplos de Alta Fonte, só para vocês terem um referencial, o Neortia e tudo, mas tem um staff pequeno. Não é que nem a gravadora que está aqui num prédio ao lado, com um monte de gente, uma área de marketing enorme, uma área digital, área de inteligência digital. Então, aquele serviço completo da gravadora tem um custo também. Então, na hora de decidir entre uma coisa e outra, você sabe que vai ter um hot muito melhor aqui, mas você vai ter que ter uma estruturazinha, porque na hora de lançar, e a gente vai ver um pouquinho isso, vou lançar música no YouTube, você tem que ter um know-how ali para fazer. A diferença básica aqui, uma coisa que tem de perguntar, até onde eu sei, a One RPM, não estou fazendo propaganda nenhuma, porque só tu para artista não tem esse problema, era a única que conseguia repassar, quando você tem um fit, que são dois artistas juntos, era a única que conseguia repassar para o outro artista o valor do hot no contrato. As outras não conseguem. Então, a gravadora também consegue fazer isso. o artista que vai fazer o fit, que contrata uma distribuição digital, ele fica responsável pelo pagamento do outro artista que ele convidou. Então, se o contratado não pode fazer isso, você fica, o outro não vai receber e o artista vai ter que prestar conta um dia. Outra coisa que tem com relação à distribuição digital é que essas empresas, pode pegar contrato da Alta Fonte, você pega lá, fórum aplicável, lei aplicável espanhola, fórum nos Estados Unidos, é fora. O contrato internacional, você tem um problemão, porque você nunca vai poder brigar com ele na justiça depois. Primeiro, você vai ter que ser na Espanha em euro. Segundo, o processo demora uma vida, porque a cada ato do processo você tem que mandar citar na Espanha e intima eles a responderem. Aí volta, chama carta precatória. Vai precatória. É um processo que não acaba, é um processo que não vale a pena. Então, esses contratos novos, assim como os de 1970 estão dando problema hoje, esses contratos de hoje vão dar problema daqui a 20, 30 anos. E se você tiver uma cláusula que diz que você tem que brigar na Espanha, aqui já está difícil de brigar, gente. Então, tem que entender que esse risco, e tem que conversar com as agregadoras para falar, olha, eu não vou assinar um contrato assim. O básico do contrato é esse. A questão de ser independente, acho que a questão da agregadora, quando a gente briga na titularidade, direito, a gente briga tanto para conseguir ter o contrato de volta. E vejo muito, principalmente no samba, cada um tem um contrato em um lugar. Eu fiz aqui uma gravadora aqui, agora a gravadora pequena, agora a Universal, me chamou a fazer não sei o quê. Então, aí fica aquele disco pulverizado que você fica amarrado em todos os ex, porque já é difícil romper. Se tiver um álbum, dois álbuns só com a gravadora, não vai nem a pena brigar. Se você tiver todos com uma gravadora só ainda, o pessoal ainda compra a briga ali, a gente estava, o Seijo já entrou, os herdeiros, enfim. Se você consegue, pelo menos, concentrar as suas coisas, você gere melhor, você vê a prestação de contas muito mais fácil, você sabe o caminho do dinheiro, você consegue discutir judicialmente se precisar, porque está tudo lá, é uma ação só. Se você está pulverizado, já é difícil. Então, quando você fala em independência, Marisa Monte fez isso, ela entregava um disco novo e recuperava um antigo. Ela foi recuperando o catálogo assim, está bom, eu vou te dar o disco novo para licenciamento, se você me devolver aquele que eu te cedi em um contrato de sessão. E ela foi retomando a obra dela toda. Então, hoje, ela não tem só a obra dela toda num lugar, como também ela pode ir embora se ela quiser. porque se você é independente e você é dono do seu catálogo, você negocia muito melhor porque você sai aqui da Warner, porque eu tenho um contrato de licença, não sei de nada, e vou para a Universal. Mas se você negocia com a Universal, você negocia o negócio inteiro. Você não está negociando um álbum novo. Tem muito mais poder, muito mais força. Agora, para isso, você tem o tal do produtor fonográfico. O produtor fonográfico, geralmente, vou voltar. O produtor fonográfico é aquele que investe no fonograma. Quando a gente tem lá atrás a gravadora, que ela pagou para gravar aquela obra, aquele fonograma para você, ela fez o investimento inicial. Então, quem faz esse investimento inicial é o tal do produtor fonográfico, normalmente. Então, se o artista vai lá sozinho, grava, pega aquele estúdio mais barato lá, grava, faz, produz, e chega com a música pronta para a gravadora, ele é o dono daquilo, ele produziu aquilo. Aquilo lá é dele. É difícil, então, não é mais um contrato de sessão, é um contrato de licença. Ele vai licenciar para a gravadora distribuir. É outro preço, outro royalty, e outra liberdade. Você só consegue pegar de volta se aquilo ali é seu. Então, quando fala independência ou morte hoje em dia, é real, porque não faz muito mais sentido, considerando que o custo de produção é barato, você deixar outro te produzir e você não ficar dono daquela interpretação. Enfim, adiantamento é outra praga da área, porque, primeiro, o adiantamento, ele vai baixar o teu royalty, porque ele vai falar, não, olha, vou te dar 30% de royalty, eu não preciso de um adiantamento, tá bom, te dou 25% de royalty. Você está diminuindo o seu royalty, e o adiantamento você vai pagar do seu bolso, do mesmo jeito, você vai ficar um tempão sem receber. Além do que, você periga perder a titularidade, porque aí eles ainda amascaram, não, vou te dar um adiantamento, não, vou fazer uma coisa, vou bancar esse teu, vou bancar aí a tua gravação. Banca a gravação, vira produtor fonográfico, fica com o brinquedo de dono, ainda te paga um royalty mais baixo. Então, esse adiantamento aqui, que nada mais é do que um empréstimo sem juros, que é ótimo, não estou falando que é ruim, ele vai ter várias consequências financeiras para os próximos anos, que não vale a pena pegar. Se falar comigo, não vale a pena pegar. Ainda por cima, se tiver intermediário, ainda sai 5% por intermediário. é um dinheiro que, enfim, um dia a gente conversa. De vez de renegociar, royalty está baixo, tem uma coisa chamada equilíbrio contratual, que chegou na Constituição Federal também, que é, antes da Constituição, se assinar um contrato ruim, problema teu, as pessoas iam à falência, vou ter ali, fiz um negócio com você, e que você ia me pagar sem correção monetária, eu fui à falência, problema meu, eu assinei, foi um mau negócio. Hoje em dia, não, a Constituição Federal não permite mais esse tipo de desequilíbrio. A relação tem, todas têm que estar equilibradas. Então, se o royalty ficou muito ruim, alguma condição ficou muito ruim para uma parte só, que está onerando muito uma parte, a outra tem direito, tem obrigação de renegociar para reequilibrar o contrato. Isso se aplica a royalty, a qualquer coisa. Parado de vigência, o mercado está mudando muito, o royalty está mudando muito, e o royalty tem de aumentar. Então, se você é ou representa um artista, assina em curto prazo, não assina a longo prazo mais, porque o mercado está mudando muito, e ninguém sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. Não estou falando de cinco anos, é muito. E tem que prestar atenção, porque se você licencia um direito pelo prazo de três anos, ok, fiz três anos, que é curtinho, doutora, como você me falou. Mas aí vai lá olhar o contrato, o contrato passa a vigorar a partir do lançamento do último fonograma, que você vai entregar no terceiro ano. Então, não é um contrato de três anos, é um contrato de seis anos. E, além disso, se você tiver recebido o adiantamento, esse contrato só vai acabar quando o adiantamento estiver quitado. Então, quando a agregadora digital fala, não, não, vamos fazer um contrato, isso daqui a dois anos, vamos fazer dois anos, sim. Vou te dar 100 mil de advência. Esse 100 mil vai demorar anos, vai demorar cinco anos para se pagar. Então, o prazo do contrato é o prazo do advência. Então, tem que tomar cuidado com o que você está contratando, tem que ler. jabá no digital. Tem jabá no digital? Quem sabe responder? Tem, né? Claro que tem. Mas, olha, se falar em uma gravadora que tem jabá no digital, eles brigam comigo para cá, mas é uma prática ilegal, porque não pode, você está perguntando uma coisa, você fala, não, eu só estou perguntando se vocês vão investir, vocês vão botar ali, mas vocês botam, curiosidade, vocês vão botar a minha música ali na playlist, vocês botam mesmo? botam lá no Spotify e ficam ofendidos, mas não é ofensa, não, gente. O jabá, para o rádio, era uma prática ilegal. Tinha até um projeto de lei que nunca andou, que ficou na gaveta ali um tempão, e está na gaveta até hoje, para proibir oficialmente o jabá. Mas o jabá é diferente do Spotify, porque quando você fala em rádio, você está falando de uma concessão pública. Então, uma concessão pública tem que atender todo o público em geral. O Spotify é uma empresa privada. Do mesmo jeito que o Google pode cobrar pelo, que a gente chama de AdWords, por palavra-chave, do mesmo jeito que o YouTube pode cobrar pelo conteúdo, o Spotify tem todo o direito a uma plataforma privada, de cobrar o que ele quiser para fazer o que quiser. Enfim, não sei se tem jabá digital, mas não é ilegal. Então, não sendo ilegal, tende a acontecer. E aí sim tende a ter um poder das gravadoras um pouco maior, porque aí a influência econômica em cima do Spotify pode vir a prejudicar o artista independente que não vai poder fazer sozinho. E aí retoma-se um domínio de mercado que hoje está pulverizado. Isso aqui é tudo opinião pessoal. O jabá no rádio é uma prática ilegal, a princípio, porque o rádio é uma concessão pública. Então, a princípio, a gravadora ou o empresário não pode ir lá na Jovem Pan e pagar para a música dele tocar mais. ele tem que ir lá ficar ligando para a rádio para pedir a música se ele quiser tocar mais. Mas, na prática, até desenvolveu um nome chamado jabá por causa disso. É uma prática de mercado que as gravadoras fizeram e talvez fazem muito ainda de pagar para tocar no rádio. A pergunta é muito baseada nisso. Isso acontece o tempo todo. E acontece no mundo todo. A única diferença é que acho que não tem lei para regulamentar. A lei que foi regulamentar proibiu, então o pessoal deu um jeito de botar na gaveta ali. Mas, no fundo, é público. Eu acho que o interesse do artista também está em não ter. Porque aí você tem oportunidade igual de quem faz o produto melhor chega melhor. Enfim, essa é uma discussão que também dá para falar aberta. Registro de marca. Ninguém registra marca. E não dá para entender por quê. Porque, ah, tá, o meu nome, eu sou famoso. Ok, claro. Ninguém vai precisar, ah, eu preciso registrar marca Zeca Baguajinho. Não, não precisa. Mas, pense bem e, trabalhando com Gil, se um cara tem uma camiseta escrita Gil e vai vender, como é que eu vou falar porque eu sou o Gilberto Gil e você não pode usar Gil? Mas você tem um registro de marca Gil na classe de camiseta, a marca é Gil. Não precisa nem discutir. Está aqui o meu registro. Registro de marca é baratinho. Você faz no NPI online e dura por dez anos. Com mil reais está registrada uma marca. Isso vale para o nome do artista, título de música. Você bota... Olha só. Gal é a mesma coisa. Gal ainda é acrônimo de garota em inglês e tal. Está sendo Gal. Se tiver Gil e Gal, eu consigo convencer o cara de que estou me reflindo ao Gil e Gal. Mas, se tiver Gil sozinho, não. Então, não custa registrar o nome da marca. Contrato de banda também. Não vejo em lugar nenhum contrato de banda. Faz o contrato quando começou a banda. Entendeu? O contrato é assim. A gente tem que pensar na hora de separar, na hora de estar casando. Você tem que pensar no problema que vai dar quando for separar a banda. Você tem lá briga judicial de RPM, briga judicial legião urbana. Isso é tudo problema que vai dar daqui a dez, vinte anos, trinta. São problemas gravíssimos que você não resolve mais. Mas, ou você fizer um contratinho que está escrito, não sai caro nem barato para ninguém. Finalizando, a auditoria tem que fazer e tem que fazer com quem entende. Tem que ter um contador que entenda a conta do digital. Porque erra-se muito. Erra-se. Você fica prazo sem receber. Você erra o percentual de royalty em uma prestação de contas. Uma hora está 15, uma hora está 18, outra hora está 25. Você não entende por quê. E sempre se erra em desfavor do artista. É uma coincidência isso. Mas é inacreditável que a gravadora não erra para se prejudicar. É uma coincidência? É. Mas o artista tem que entender aquilo e tem que fazer uma auditoria pelo menos cinco, cinco anos. E aí sim o prazo. Quando você vai pedir o material para a auditoria, a gravadora e a editora também falam não, os últimos cinco anos que é o que você pode discutir na justiça e tal. E aí vai o advogado de autoral, ele vai na Bíblia que é a lei de direito autoral, que é pequenininha assim. A lei de direito autoral fala sim que são cinco anos, mas é para violação. A gente está falando de uma violação de direito autoral. Se você usou a minha música e não poderia, ok, tenho cinco anos para reclamar. Mas se eu tenho um contrato com você e você não está cumprindo, eu tenho dez. Então, vale por dez. Na justiça, você recupera dez anos. Eles vão falar cinco porque eles não querem pagar os outros cinco. Mas se você fizer a auditoria de cinco e ver que tem um monte de dinheiro lá e vai ter, façam o que vai ter, você vai atrás dos dez. Contrato, já falamos. Independente. Quando eu falo, gente, vamos ser independente porque você quer poder ter esse contrato depois e levar para onde você quiser porque a condição do mercado pode mudar. Então, investe no seu fonograma, tenha o seu próprio fonograma para você poder ter essa independência contratual depois e botar tudo o que você quiser no mesmo lugar, na mesma empresa ou abrir a sua empresa para gerir, ótimo. Mas toma cuidado, só porque muita gente quer ser independente. Agora liga, doutora, tudo bem? Eu quero abrir minha produtora que eu vou cuidar dos artistas aqui. Eu falo, tá, mas você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer tudo. Mas você vai... Porque você vai ser um selo, você vai fazer booking, você vai fazer o show, você vai... Tem que ter uma estrutura de prestação de contas disso gigante. Ou digital. Normalmente, o independente não consegue fazer isso tudo. Então, escolhe o que você sabe fazer, o que você vai fazer e contrata o resto, sim, de modo que você possa depois romper esse contrato e assumir esse serviço. Mas você tem que ter responsabilidade do que você está fazendo. A gente precisa não ter acesso. Finalizando, quero monetizar no YouTube. Como é que eu faço monetizar no YouTube? Também não é simples. Ah, quero ter meus próprios selos, vou distribuir aqui no YouTube. não é automático isso, tá? Para distribuir no YouTube, você tem que ter, primeiro, mais de 4 mil horas de conteúdo exibido, você tem que ter mais de mil inscritos no canal, ser residente do país, ter uma conta no Google AdSense, que é como você recebe pela publicidade que está ali dentro. Tem todo um negócio, todo um procedimento envolvido que não é automático e que você já precisa ter algum tamanho para poder fazer. Aquele negócio de dinheiro que faz o dinheiro. O pobre fica mais pobre e quem já tem consegue fazer. Aí você começa a monetizar a partir de mil inscritos no canal. Várias pedações de conteúdo. Isso não era assim. E aí tem toda uma questão lá, Bolsonaro quer controlar as redes sociais porque elas não podem controlar o conteúdo, não podem excluir contos de usuários, isso é uma outra discussão. Esse conteúdo está limitado aqui pelo YouTube porque as marcas, quando as marcas começaram a colocar publicidade nos vídeos, não tinha critério nenhum. Então, saía propaganda de produto infantil dentro de um vídeo supersexual. Então, as marcas foram ficando preocupadas e começaram a pressionar o YouTube para eles... Bem-vindos. Pode entrar. As marcas começaram a pressionar o YouTube para limitar conteúdo porque elas querem continuar investindo. Como se fosse um investidor, o YouTube limitou. Ainda assim, o YouTube tem várias fontes de receita, se tem a de publicidade normal. Então, vai. Essas músicas, a princípio, elas não podem estar no YouTube. Tem, não é? Sim, tem bastante. Você tem... O conteúdo sexual é diferente de conteúdo pornográfico, então, ainda tem essa subjetividade, porque... Se for tirar tudo que é sensual, a Anitta não vem. Não estou nem entrando sensual, mas o pornográfico foi que dão, no caso. Ah, está. Isso não era para ter e você, normalmente, você tem lá, está de acordo com a sua política, você pode tomar aquele tag, não é? Mas, se você negociar com isso, se você justificar ali, dá para recuperar. mas, a princípio, você é contra os termos de uso, quer ver? Até onde é o limite do que é o telossexual? Telossexual, acho que é difícil, porque telossexual no Brasil é uma coisa, telossexual na Suécia é outra, ainda por cima. Então, você tem... Isso é muito cultural. O que eu acho, acho que no Brasil, nossa régua... Gente, a gente tem carnaval, então, a nossa régua é um pouquinho mais baixa do que os outros. Mas... O YouTube tenta colocar, ele tenta colocar os robozinhos, você vê o Instagram, já tem isso, você já tentou postar uma capa de disco que tem um... qualquer nu, já sai automático, mas não tem uma inteligência de pessoa por trás, por isso que você tem que entrar em contato com ele se der problema, às vezes botam um robozinho ali para tentar tirar. Acho que essa régua não está tão alta assim, mas, enfim, você tem vários canais de... Ele pode não ser bloqueado, mas ele limita, não só o alcance, como a monetização também. Mas ele te avisa? Ele avisa. Ele consegue limitar já? Ele limita ganhos. Isso eu tive uma conversa, inclusive, lá na UANNPM, que é... por causa da nossa distribuidora, e ela está... justamente isso com um dos artistas nossos, que era sobre o uso de conteúdo institucional ou armas, etc., e que isso estava dando uma limitada até na monetização. O que faz todo sentido. Se eles fizeram essa limitação de conteúdo em função das marcas, é só falar, você libera o seu conteúdo, mas eles bloqueiam a publicidade ali, porque aí não vai dar problema com o patrocinador. Então, isso aí faz todo sentido. Não, eu quero falar disso, porque, assim, eu vi um vídeo que não está relacionado à música, ele estava comentando que ele estava fazendo um monte de geração, ele estava recebendo um pouquinho e, tipo, um vídeo já estava tendo palatrão, palatrão, palatrão. E aí, eu pensei, porra, eu mesmo que eu ouço 500 anos que tem, eu vejo uma roupa até por 20 mil, mas eu não estou pensando, será que esses caras são monetizados na música, porque o YouTube não pode? E dentro da música e uma fala no YouTube também já são duas coisas diferentes, não é? Não necessariamente. Não, na minha visão, não, mas eu acho que para o YouTube, entendeu? Então, eu queria saber se eles têm o algoritmo do programa, da música, para entender, olha, isso aqui é uma música, e o algoritmo de um cara falando, para entender que é um cara falando, e aí você conseguir diferenciar de dois. Eu não sei como é que funciona. De qualquer forma, você vai ter essa limitação de conteúdo, eles podem, você tem canal de denúncia também, não é só o YouTube que pode fazer, pode ter gente lá clicando para denunciar o canal, e eles devem ter um, a partir de tantas denúncias, baixar automaticamente. Hoje, se me permite, hoje tem um pouco a questão da classificação também aplicada aos vídeos, já no YouTube. Acho que hoje você tem, tem um pouco isso no Contente Agir, talvez o alcance da propaganda seja por conta também das classificações que alguns conteúdos sobem para a plataforma. Então, os próprios canais oficiais, por exemplo, você pega um, se deu o exemplo de um proibidão, que às vezes tem na própria música, um conteúdo sensual, mais sexualizado, ou um palavrão, alguma coisa assim, os próprios canais oficiais estão subindo já, flegando, marcando aquilo ali como um conteúdo, não para pessoas, para crianças e tal. Então, o próprio canal, para não ser, para não cair, para não ressofrer, ou nenhuma advertência, eles acabam subindo, já limitando quem pode acessar e que tipo de propaganda também vai ser exibida ali. Então, assim, na verdade, falar que é conteúdo adianta se colocar no nosso... Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, as próprias ferramentas do YouTube estão se adaptando para você ter a sensibilidade de subir o seu conteúdo, saber que aquele conteúdo é inapropriado para determinadas categorias que o próprio YouTube classifica e os que os próprios anunciantes querem ou não estar presentes dentro daquele conteúdo ali. Então, essa restrição talvez seja por conta disso. Ou seja, se você colocar muitas restrições na hora de subir o seu vídeo, mas se você fizer corretamente, está certo. Você vai ter menos propaganda, menos, enfim, monetização desses anunciantes, mas talvez aquele teu conteúdo vai atingir o público que você quer, vai ter a audiência que você quer e você vai conseguir outras e vai ser monetizado. Exatamente. Agora, só não pode infringir as regras. É, o YouTube se esforçando, então, para que a marca chegue ao maior número de usuários sem dar problema. Porque você tem, não é só, não é autorregulamentação, não só, você tem o Código de Defesa do Consumidor aí, na propaganda infantil, o YouTube fica sujeito a responder. Você tem um YouTube Kids, por exemplo, para uma criança não ter mais acesso a isso, então já é bloqueado para uma criança. Todo mundo que está subindo e isso não vai chegar em um público que não quiser mesmo. Exatamente. É, tem nem se eles conseguem, que consigam segmentar, sem, mas, enfim, tudo tecnologia fica sujeito a erro. Parou de funcionar? Aqui funcionou. Então, você tem vários tipos de receita dentro do próprio YouTube, essa aqui é exemplificativa do YouTube, você pode ter uma estantezinha de produtos, dos seus produtos, se você tiver mais de 10 mil inscritos que você já vende diretamente. você tem clube de canais que é tipo um clubinho que você tem acesso a... que é tipo um micro-NFT, você tem acesso a um conteúdo exclusivo só para os inscritos no clube e o criador, é claro, recebe um valor sobre isso. Tem o superchat que aquele usuário paga para ter o comentário de uma live, por exemplo, ter o comentário dele destacado, ele paga. e tem o YouTube Premium também, que o dono do canal também recebe uma parte da assinatura cada vez que for acessado. E você tem aí um monte de ferramenta hoje, inteligência digital, que é agregadora, gravadora, independente. O uso dessas ferramentas hoje tem feito muita diferença na monetização e nos resultados do digital. e essas ferramentas tendem a crescer mais o tal do inbound marketing. As marcas ficam preocupadas em como monetizar e como conseguir acessar os consumidores. É pelo blog, é pelas páginas, é social, compra o AdWords, o Google, enfim, você tem aquelas estratégias digitais que é um mundo de informação, assim como o direito à informação, a música da informação. O marketing também está. A gente tem renovação por todos os lados. E, por fim, compra de catálogo. Dá para falar sobre isso também, não sei se vocês estão em contato com esse tema, mas o streaming está crescendo 30% ao ano. E o direito autoral também tende a ter algum reajuste com relação ao intérprete a médio prazo, principalmente nos Estados Unidos. então a gente já vendo essa tendência do compositor de receber mais a longo prazo, o streaming crescendo, retomando. Aproveitando também a oportunidade que o dólar está alto, esses investidores estrangeiros estão comprando até cerveja, fica barato aqui, o autoral fica barato também. E o momento de que, principalmente no ano passado, estava sem show, o artista, muitos investidores viram uma oportunidade grande de comprar catálogo de autoral. no Brasil, não sei de grandes catálogos que foram efetivamente vendidos, das negociações que eu participei, a corda não fecha a conta dentro daquilo que o artista quer receber e daquilo que está sendo oferecido, lembrando que está falando de uma compra de catálogo que vai durar 70 anos da morte, então é um cálculo lá para frente. Mas hoje estão se formando outros modelos, não, a gente vai comprar o catálogo inteiro, são 30 anos, aí é quase um vira um advance, que é um direito de crédito que você compra para o futuro e vende quem está precisando. Mas, enfim, tem vários modelos de negócio aí também do autoral que estão vindo. Eu sou Letícia Pravedel, estou no Instagram, enfim, todo mundo tem meu contato aí, fala com o Maurício e vou ficar por aqui também se a gente quiser conversar, mas eu preciso dar a palavra para o autor, já falei para caramba e agora a gente vai entrar na parte mais interessante que é a execução pública. A gente pode fazer uma pergunta que é com relação a esse último quadro do programa de caçal, com relação a um outro modelo que está sendo visto principalmente por plataformas de produção audiovisual, como por exemplo o Netflix, que estão oferecendo agora os layouts. Está sendo muito criticado pelo próprio registro acertivo, editores, principalmente multinacionais, atacando esse modelo de transferência de propriedade. de que isso difere um buy-out de um Netflix, por exemplo, um contrato de sessão de direitos de uma instituição internacional. É que o buy-out, se tem algum caso específico para ver o buy-out, pode ser várias coisas. Na verdade, por exemplo, hoje você pega uma produção do Netflix e eles vão musicar essa produção que um artista brasileiro não gostou de fazer para fazer uma trilha. então eu vou oferecer para ele um contrato padrão do Netflix, obviamente pela legislação americana, em que ele não simplesmente cede o direito para o buy-out, mas é o Netflix fixo. Então ele recebe o Netflix fixo e nunca mais recebe. A comunidade fica da própria plataforma e ela é a... Eu acho bem linda essa discussão e tem a ver com se essa sessão é válida ou não, porque o fato é que você vai receber, você vai ceder e você quer saber se você pode pegar de volta depois. Eu vejo uma diferença, por exemplo, e aí a gente está falando de sessão de direitos autorais. Vou fazer um filme e eu sou a Globo, não preciso ser o Netflix. E eu vou ter que pegar a sessão de direito autoral de todo mundo que trabalha ali, desde o figurinista, maquiador, essa galera toda. Faz sentido a Globo, o Netflix, ter uma segurança de que ele está comprando um conteúdo que ele não vai mais ter problema naquilo, que ele vai poder jogar lá na rede, vai ficar lá para sempre e ninguém vai poder questionar, porque se ele tiver questionamento de cada um desses com relação a essa validade de sessão, é um inferno. E é um pouco diferente de uma sessão, por exemplo, de direito para uma editora. Você ceder o seu direito para a editora explorar a sua obra, ela está prestando um serviço, na verdade, não é uma mera sessão de direito, você tem uma contrapartida ali de exploração comercial, que também tem no Netflix, mas é diferente. Você tem uma relação ali que é duradoura, mas o direito não faz essa diferenciação. Então, quando você chega aqui, que você está olhando para o lado da editora, faz muito sentido que seja uma relação jurídica e que você não possa simplesmente ceder e o mercado mudou, o royalties mudou e você ainda está naquela sessão lá de trás. Mas, para o Netflix, se o mercado muda e ele tiver que rever todos esses contratos, imagino, é quase inexigível para ele que ele faça isso. Então, é um tratamento, é a mesma lei para hipóteses muito diferentes. É difícil dizer se é justo, se não é justo, se é legal, se é ilegal, porque... Até aproveitando o arranjo, eu acho que nesse caso, a diferença é que ele não enviabiliza o seu negócio. O seu negócio está atrelado ali, pontualmente para uma obra que ele fez e vai usar a sua música. O que eu encanto no seu trabalho, por isso fiz o convite, e acho que a gente tem um caminho a percorrer bem interessante, é o seguinte, só para falar de publicidade, eu trabalho no digital desde 97, e vejo que as linhas de contrato, acho que mais uma pergunta, as linhas de contrato de distribuição e de comunicação de um long play não se aplicam hoje para as linhas de comercialização de um streaming. então quando você entra em um questionamento de um contrato desse, vai para uma segunda instância, já vai para X e tudo mais, você tem feito, pelo teoria, algumas colocações em relação, olha, você não está distribuindo disco, você não está distribuindo, fazendo marketing, como é que isso se coloca e que barganha isso dá para quem assinou esse contrato há 30, 40 anos? Vou tentar responder os dois ao mesmo tempo, vamos lá, a seção integral, ela é válida, ela existe, ela está na lei, e aí, você tem que entender qual é a natureza do negócio, se é uma seção, então é uma compra e venda, se ela é definitiva, se ela parou lá atrás, se é uma compra e venda, ela tem que ter preço fixo, porque você não tem compra e venda, se eu compro e venda um imóvel, você me paga um preço, se você está me pagando mensalmente, você está me pagando um aluguel, então não é uma transferência de propriedade, então vai por aí essa discussão, para você ver para onde ela vai longe, mas em todo caso, ainda que seja uma seção global definitiva, e válida, e retocável, se o outro não pagou o preço, ou não cumpriu, ela tem que cair, acima disso tudo, tem o direito moral, que se ferir a moral do autor, do compositor, do artista, que seja, ele tem o direito de remover o conteúdo, mas o Netflix, de novo, ele não quer ter esse problema, ele não quer ter que pagar, ficar responsável por royalties para a vida inteira, então ele quer pagar de uma vez só, ele fala, daqui vou pagar mais de uma vez só, vai caracterizar mais ainda a transferência de direitos, e por favor, não me venha reclamar, não sei que realmente sua moral esteja comprometida aqui, o que tiver no contrato, o que você contratou, agora, o Netflix, estando no Brasil, não tem porquê, o Spotify, o Altafonte me responde, fala, olha, eu sou o esquiavo aqui, eu não vou responder com os meus bens, eu não tenho empresa aqui, aí eu ainda fui lá, achei a empresa, falei, tem duas empresas, mas eu não posso responder com o capital da minha empresa, eu sou pessoalmente, eu falei, então tá, vamos botar no contrato que você pelo menos vai receber as intimações no nome da Altafonte, porque eu posso ter uma ação aqui, a Altafonte Brasil recebe a intimação e tem que cumprir o prazo, porque você só se obriga a avisar que eu não preciso mandar precatório, então tudo tem algum jeito, tem que... Mas para as atores e gravadoras em si, o artista depende dela para distribuir o seu trabalho, não é? Sim. Para fazer o... Então, assim, é o ideal... Depende de alguém, não é? Vai ser um contrato antigo, que fala de uma distribuição física. Se essa distribuição não passa a ser digital, se ela não passa para uma organização, se ela não passa para novas obrigações de quem está distribuindo, isso limita o desenvolvimento do negócio de quem contratou isso lá. Sim, sim. Por isso que a lei requer nova autorização, no mundo real, isso não acontece ainda, mas pela simples leitura da lei, você vê que se você tem um contrato de distribuição no físico, nada te impede de fazer no digital com outra pessoa. Pelo menos deveria ser esse o mundo ideal. E as gravadoras sabem disso, tanto que estão renegociando todos os contratos. Agora, preste atenção, se você renegocie o contrato, coloque a digital dentro e renegocie a royalties, você vai demorar para poder reclamar de novo. Então, o royalties agora que vai te ligar e falar não, vou te oferecer royalties, você está com 8% de royalties, vou te dar 30%, você tem que perguntar, tudo bem, mas você vai ficar com 70% por quê no digital? Qual a contrapartida que você está me dando? Porque eu ainda acho pouco e tende a aumentar. Então, às vezes, é melhor deixar na ilegalidade e depois reclamar, pedir um retroativo, do que fechar por muito pouco, porque se você assina ali, você tem um contrato. A gente se esconder a quantidade de dúvida que vai chegar depois. Mas vamos ficar aqui, porque depois a gente continua aqui. Parabéns! Parabéns!